Olá, seja bem-vindo você aí que assiste a TV Itajubá. Onde é que você assiste? Está no computador aí, no conforto do seu escritório? Está no tablet, notebook, mas está aqui no celular, está com o celular na mão assistindo a TV Itajubá. Nós começamos agora para vocês uma delícia de programa, eu gosto de fazer esse programa, particularmente eu gosto muito, primeiro pela simpatia que o Elias nos recebe aqui no restaurante e churrascaria Piranguinho. Onde que fica, Adilson? O que você está fazendo aí no meio da estrada? Realmente nós estamos no meio da estrada, na BR-459, canteiro central aqui no Trevo de Santa Bárbara, para convidar você no melhor estilo, quer ver? Ô Elias, chama aqui o pessoal para vir almoçar, chama para nós. Meus queridos, deixa eu falar para vocês, para você que está passando aqui na BR-459, aqui na BR-459, no Distrito Santa Bárbara, você vai encontrar o melhor churrasco da região. O melhor churrasco com self-service é aqui na churrascaria Piranguinho. Vem almoçar, meu querido, vem. Aqui você vai encontrar sempre o melhor. São 12 qualidades de churrasco, 10 qualidades de frio e 10 qualidades de quente. Aqui você vai encontrar o melhor atendimento, um atendimento com alegria, um atendimento espetacular, meu querido. Está indo para Aparecido do Norte, Vale do Paraíba, está indo para Poços de Caldas, Poço Alegre. É BR-459, é aqui que a gente convida você para vir almoçar com a gente, restaurante, churrascaria Piranguinho. Você vai ver a churrasqueira, eu não estou falando para aumentar a bola aqui não, é só para você prestar atenção na churrasqueira e na linha de servir, que você vai ficar impressionado aqui com os trabalhos e o atendimento aqui do restaurante e churrascaria Piranguinho. Convido você para vir com a gente, passar vontade, viu, se você não almoçou ainda, vai ficar com água na boca aí, a gente vai mostrar para você. Vamos lá, Elis, vamos mostrar? Vamos atravessar aqui, BR-459, cuidado na hora de estacionar aqui, o Elis fica aqui coordenando. O Elis, você fica coordenando o estacionamento, o que é isso? Ela fica coordenando aqui, levando os pessoal aqui nas melhores mesas aqui da churrascaria Piranguinho. O interessante é que a churrascaria Piranguinho abriu outra parte aqui, uma ala aqui, onde tem uma cama elástica, vocês vão estar vendo, uma cama elástica para as crianças, e você está divertindo, às vezes o pai e a mãe dão o alimento para as crianças, as crianças querem divertir, deixar o pai e a mãe conversar, porque no meio de semana, às vezes o esposo, que é esposa, não tem muito diálogo, não tem como conversar, dividir ali o que aconteceu no dia a dia, vem para a churrascaria Piranguinho, tem a cama elástica ali, aí as pessoas vão batendo papinha, as crianças vão divertindo, então isso só acontece aqui na churrascaria Piranguinho. Beleza, atualmente quantos funcionários trabalham com você aqui para melhor atender? Vou falar para você, no meio de semana está na faixa de 12 a 13 funcionários, e no final de semana, um domingo como esse, para não faltar um bom atendimento, está na faixa de 20 a 22 funcionários. Então o pessoal sempre preparado, começa cedo aqui o atendimento, mas o pessoal já vem agora na hora do almoço aqui, por volta de meio dia, que começa a chegar esse público que a gente está vendo nas imagens, né? Isso, esse público começa em volta da meio dia e meio para frente, mas aqui nós inicia às 10h30, às 10h30 o pessoal já começa a chegar, gosta de almoçar mais cedo, então se chegou 10h30 aqui na churrascaria Piranguinho, nós já podem atender vocês aí com o melhor rodízio, o melhor service da região. Isso, eu fiz essa pergunta de propósito, preocupado com os viajantes que estão passando pela BR-459, e o cara quer almoçar mais cedo, ou então ele quer dar uma paradinha para dar uma descansada e continuar a viagem. Parada certa então aqui no restaurante e churrascaria Piranguinho. 10h30 da manhã, pode parar aqui que na churrascaria já está pronto para te receber, para te atender com a melhor qualidade, para conchegar você e a sua família. Você que está assistindo em casa, vai passar a vontade agora, porque agora nós vamos mostrar a churrasqueira, né Enel? Lá onde você começou, você começou ali na churrasqueira, começou fazendo essa propaganda ali? Comecei ali naquela churrasqueira ali há seis anos atrás, com uma carne no alho, que é muito boa, vou estar mostrando para aqueles que estão nos assistindo e que estão nos ouvindo. Estamos hoje ali com uma maminha também, espetacular, pernil na laranja, temos lombo, tulipa, coxinha, temos a linguiça toscana, mas tem aqui sempre a melhor qualidade para receber os nossos freguês. Vamos lá, convida comigo, convida, vamos lá, vamos chamar o povo. Vamos lá meu querido. A gente vai mostrar para vocês agora onde o churrasqueiro trabalha e aonde vai aí dar água na boca e você vai querer vir almoçar aqui no restaurante e churrascaria Piranguinho. A gente vai conversar com o proprietário também, o Erico já está por aqui, observando o movimento e esperando para almoçar, né? Não, já almocei já, já almocei, já estou satisfeito. E eu convido a vocês a almoçar aqui no restaurante e churrascaria Piranguinho, porque que nem diz o comercial, aqui ó, não é meia boca, aqui é boca inteira. Vem comer aí que você vai sair satisfeito. A gente estava falando com o Elias ali, a importância da BR-459, aquela pessoa que está viajando, quer almoçar mais cedo, quer dar uma descansada para continuar a viagem. Aqui é parada obrigatória então. Parada obrigatória com preço bom e qualidade. Aqui toda a nossa família come, então nós nos preocupamos com a qualidade do produto. Todos os legumes sem agrotóxicos, direto da fazenda e vem aqui conferir. Eu convido vocês depois para passar lá em frente, lá o self-service onde está a comida, para vocês verem a qualidade da mercadoria. Não entra tomate manchado, nenhum legumes manchado, aqui é tudo selecionado. Nós vamos mostrar e a gente está convidando. Eu e o Elias, a gente começou lá na placa já, convidando o pessoal para vir conhecer estacionamento, conhecer o pessoal que trabalha, mostrar churrasqueiro. Mas a gente vai mostrar uma área que você fez reservada às crianças também. É, agora por esses meses aí, Deus tomou um caminho e compramos uma área lá no fundo. Ampliou mais, tem um pula-pula lá para as crianças, ela dá uns pulas e o pai tem mais um conforto de comer. Porque aí o pai está comendo e a criança quer comer o chocolate e não dá paciência para o pai. Agora com o pula-pula eles deixam pular lá à vontade e comem. Fica tranquilo enquanto o pai e a mãe aproveitam. Em breve eu creio também que nós vamos estar proporcionando aí para a família uma piscina de bolinha aí, né? Aquela piscina de bolinha aí que as crianças gostam. Então você se encontra isso aí só na churrascaria Pirangui. Você chega e encontra aí a melhor qualidade, um espaço amplo, um melhor atendimento. As meninas com grande disposição para atender os clientes. Nós trabalhamos com uma gestão que o cliente tem que sair satisfeito. Então nós nos preocupamos com isso. Em muitos lugares que você chega você é discriminado, você não tem uma atenção que você precisa. E aqui nós trabalhamos em cima disso daí. O cliente ele tem que chegar, pegar na nossa mão, nós pegamos na mão do cliente e já se tornou amigo, né? Já se tornamos amigos dos clientes. Já faz um ano e dois meses que nós estamos aí nessa direção e satisfeitos. E o Elisa aqui é o linha de frente. Então a gente estava falando que o Elisa que faz a propaganda, que ele fica chamando o pessoal ali, né? Esse é o meu querido, né? Daqui uns anos nós vamos fazer até uns bonequinhos agora do meu querido. Aí sim, chaveirinho para você levar para casa. Mas aí eu vim aqui, almocei, fiquei tranquilo, descansei. Antes de ir para casa e antes de acertar a conta, eu posso tomar um cafezinho mineiro, novinho, feito na hora? Meu querido, é o melhor café que você vai encontrar, vai ser na churrascaria Pirangui. Você vai chegar ali no final do self-service ali, você vai se maravilhar com aquele cafezinho. E outro, o interessante é que nós temos o pé de moleque de Pirangui, da Barraca Amarela, que é um dos melhores pé de moleque. E você encontra também aqui, na churrascaria Pirangui, no melhor preço que você vai encontrar aqui na região de Pirangui. Se quem estiver assistindo isso aí e for de fora, nós somos do grupo Barraca Amarela e nós trabalhamos no varejo e no atacado. Nós temos uma loja ali do lado de Piranga, no posto de Piranga aqui em Piranguinho. Tem outra lá também em Itajubá, no carro de boi. Então se você está assistindo, você não é daqui da cidade ou de outra cidade, se você quiser ser representante dos nossos produtos, é só ligar 3644-2025. Você vai falar com a Jaqueline Telemart e vai te dar toda a atenção numa tabela de varejo ou até mesmo de atacada para você agregar mais valor na sua cidade e também um dinheirinho a mais no bolso, não é, Elias? Com certeza. E você sabe o que é o mais interessante para você que está nos assistindo aqui? Tem pessoas que ele tem um gosto diferente. Então aqui nós trabalha aos domingos com a churrasqueira a gás, para você que gosta de uma carne assada a gás. E temos também a churrasqueira a brasa, para você que gosta de um churrasco a brasa. Vamos lá mostrar para o pessoal hoje? Vamos mostrar. Chama todo mundo aí em casa para poder ver aí onde é o melhor endereço para você consumir a melhor comida mineira e o churrasco aqui feito com carinho para vocês. Vamos com a gente lá, vamos conhecer. Vem aqui que a gente vai mostrar para vocês. E aí para você ver, o pessoal já está almoçando agora em volta da uma hora da tarde. As famílias já estão aqui almoçando na churrascaria Piranguinho, tudo com sorriso no rosto, tudo alegre. Onde a família trabalha, ela é merecedora de sair com a sua família e está alimentando aqui na churrascaria Piranguinho. O que ela está mostrando para vocês? Nós vamos mostrar aqui o melhor lugar da churrascaria que é a churrasqueira, né? Onde o calor fica aqui e a gente passa vontade aqui, né? Trabalhando e passando vontade. Então é desse jeito. Quando você chegar aqui na churrascaria Piranguinho, é isso aqui que você vai estar vendo. Aqui nós temos aqui uma fraldinha, uma carne espetacular. Temos aqui a carne tradicional da churrascaria Piranguinho, que é a carne ao alho. Temos o pernil, temos a coxinha da asinha, temos a tulipa. Temos aqui qualidade de referenciada para estar recebendo, temos essa linguiça toscana que é muito boa. Então você passou aqui na BR 459, você vai falar assim, nossa, mas self-serve não. É self-serve com churrasco passado na mesa para te atender. Vamos lá? Vamos continuar mostrando aqui. A gente vai mostrar para você também a linha de servir, a comida, né? Onde você vai encontrar aí toda a salada, vai encontrar comida, variedades para você. E um salão onde você pode ficar à vontade mesmo aí para poder se servir e depois vir aproveitar o churrasco. Não é, Elias? É isso mesmo. Temos um sonzinho aqui também, ambiente. Nada exagerado para que não venha incomodar o freguês. E os freguês são assim, eles gostam. Está vendo? É um ambiente amplo. Temos aqui as famílias que vêm de Itajubá, vêm de São José da Alegre, Predalva, Cristina, São Lourenço, Pouso Alegre. Temos pessoal que vêm de cidades mais distantes para estar almoçando. Cristina, que vem e passa aqui para estar almoçando. Pessoal que vêm de fora também, em Romaria, eles preferem a churrascaria Piranguinho pelo atendimento, pela qualidade. Então aqui nós faz de tudo para atender bem os freguês. Vamos continuar mostrando aqui, para a gente ver que vai ter que esperar na fila aqui, porque a fila é grande e tem bastante gente esperando para servir. Mas tem também aquele choppinho, né, Elias? Aqui tem aquele choppinho para aquelas pessoas que gostam de sentar, pedir uma jarra dessa alma de suco aqui, essa torre aqui de chope. Então está aí, para você ver. Chega aqui, tem aquele vinho também, né? E tem o chope também. Então se você chegar aqui na churrascaria Piranguinho e não quiser tomar cerveja ou não quiser tomar o vigerante, tem o chope também. A gente não faz apologia à bebida ou álcool aqui na propaganda, mas a gente gosta de falar também que tem aquela cachaça mineira, né? Tem aquela cachaça mineira também. Aí é para as pessoas que gostam. A gente, como se diz aí, não faz apologia aqui à bebida, ao álcool. Mas se você passar aqui e você quiser estar tomando, tem assim, tem esse tipo de bebida. Sempre para melhor servir. Sempre para melhor servir o freguês. Nós estamos aqui para servir o freguês da melhor forma possível. E chamar quem está em casa assistindo com a gente para passar a vontade aqui. Vamos ver se a gente adianta um pouquinho aqui, passa aqui enquanto o pessoal está servindo. Vem para cá, câmera. Vai mostrando para nós aqui enquanto o pessoal está servindo. Olha o tamanho da linha de servir aqui no restaurante e churrascaria Piranguinho. Vamos ver se o câmera dá aqui uma pausa para nós no torresminho. Tem um torresminho ali para você. Tem feijoada, tem macarronada, tem frango assado, arroz e feijão. Melhor tempero. Tem saladas diversas para você acompanhar aqui no restaurante e churrascaria Piranguinho. Olha o tamanho do salão para você ficar à vontade, trazer sua família. E depois ainda tem lá o pregláudio, onde as crianças podem brincar. Todos os seus filhos, se você quer trazer para cá, tem espaço para a criançada, tem espaço para você que quer fazer aí o melhor almoço em família. Vem aqui, vamos conhecer aqui o segundo ambiente. Você sobe aqui essa escadinha, atravessa aqui daqui, já dá para você ter uma ideia. Já tem aqui um feliz 2020 para você que quer vir consumir aqui no restaurante e churrascaria Piranguinho. Feliz 2020. O ano começou bem para a churrascaria, hein, Elis? O ano começou ótimo. Graças a Deus, nesse ano, conseguimos aqui esse espaço, onde nós podemos estar recebendo freguês. E essa área que nós temos por lá de cá, é a área que nós temos aqui o churrasco a gás, né? É um churrasco muito bom, uma carne bem macia. E aqui o pessoal gosta de ficar aqui, é um ambiente mais tranquilo. Um ambiente onde a pessoa gosta de sentar, ficar mais reservado. Então é essa área de cima aqui. E é para você. Isso, aberto, bem arejado. Um lugar bem gostoso, viu? Muito bom, o pessoal gosta muito dessa área aqui. Então vocês que estão assistindo com a gente, nas imagens, olha aí para você ver o ambiente, para você trazer aí o seu filho para pular na cama elástica. Daqui a pouco vai ter piscina de bolinha, com os garçom e garçonete preparado para te atender. E não fica sem carne na mesa, né? Toda hora, espiado chegando, o pessoal cortando ali com delicadeza e fazendo o melhor serviço. Aqui com nós aqui é bastante fartura, graças a Deus. O freguês senta aqui na mesa aqui e eles são bem atendidos. Não permite faltar churrasco, porque o freguês ele vem para alimentar, alimentar bem, embora para casa contente. Então a churrascaria é sem miséria. Beleza, a gente fala do churrasqueiro, mas o pessoal da cozinha também, a todo vapor para não faltar o alimento ali na linha de servir, né? Eu tiro o meu chapéu para as cozinheiras aqui da churrascaria Pirenguinho. É um ambiente onde é de muita responsabilidade, porque é a alimentação dos nossos freguês, é a alimentação a qual a gente alimenta. Então ali elas vão ali a todo vapor ali, para poder estar mantendo aquele self-service. Não é fácil. Outra das vezes eu entro ali, dou um elogio para elas ali, dou um parabéns no final do dia, porque elas estão de parabéns. Eu tenho entrado dentro daquela cozinha e não é fácil. Então elas estão de parabéns. Eu agradeço a Deus pelas cozinheiras, pelas moças ali que cuidam da salada, da nossa freguesia. E elas estão de parabéns. É um ambiente quente, é um ambiente que é maravilhoso. Ali eles trabalham, eles dão o melhor deles ali naquele ambiente da cozinha. E você que está assistindo com a gente, aproveita. Você vem aqui para aproveitar tudo isso que o Eli está falando. Mas o bordão é dele mesmo e a gente pega fácil. Vem para cá, meu querido. Vamos mostrar ali o... Vamos mostrar a churrascaria a gás aqui. Vem cá, vamos ali no cantinho. O churrasqueiro está aqui também trabalhando a todo vapor. A churrasqueira a gás aqui. Ele vai deixando aqui você à vontade para assistir o trabalho dele também. Elias, como é que é o processo aqui? Começa também às 10 horas da manhã? Aqui nessa área aqui, a hora que deu 9h30 da manhã, nós já começamos a colocar essas carnes e passar. Temos essa carne aí que é o pernil, né? A gente está espetando de uma forma diferente, para nós ter mais qualidade na churrascaria piranguinho. Aqui deu 9h30 da manhã, nós já começamos a colocar a carne aqui. Para a hora que o freguês chegar, não venha a faltar um bom atendimento. Essa carne aqui dessa churrasqueira a gás é muito bom. O pessoal prefere bastante as carnes daqui. Temos essa linguiça toscana, que é uma linguiça boa, uma linguiça de qualidade. Temos coxinha da Zinha. Temos a tulipa. Temos... Ô, Mário, deixa eu fazer uma pergunta para você. Tem aquela maminha? Aquela maminha? Aquela carninha no alho? Então, na outra churrasqueira que tem... Aqui nós temos aquela carne no alho, né, Mário? Bem suculenta. Olha aí para você ver. Então, o pessoal chega aqui nessa área e que eles alimentam, eles ficam contentes. E aqui é um dos melhores atendimentos que tem mesmo da... É que é na região. Beleza. BR-459, distrito de Santa Bárbara. Próximo aqui da cidade de Piranguinho. É destino para Vale do Paraíba e também Vale do Sapucaí. Santa Rita do Sapucaí. Poço Alegre, Poços de Caldas. Todo mundo que está viajando pela BR-459 até esses destinos que eu falei aqui. Pode ficar à vontade e encontrar você lá na pista, né, com a placa lá e chamando. Vem para cá, meu querido. Todos os dias as pessoas passam ali, seja debaixo de sol ou debaixo de chuva. Quando as pessoas vêm ali que está chovendo, eu tenho um prazer, uma alegria muito grande de pegar aquele guarda-sol imenso que está ali e na porta do carro e conduzir as pessoas aqui para dentro da churrascaria Piranguinho. Criança, esposo, esposa. Chegou aqui na churrascaria Piranguinho, debaixo de chuva, pode parar. Porque nós temos um prazer de pegar o guarda-sol e ir lá e trazer o pessoal para dentro da churrascaria Piranguinho. Vamos lá mostrar esse lugar para você que está viajando e você que está assistindo com a gente aí. Tem família aí no carro. A gente vai mostrar para você aonde que fica aqui no Trevo de Santa Bárbara o restaurante e churrascaria Piranguinho. Criança pulando aqui no Pula Pula. Pessoal todo à vontade aqui na churrascaria. Você consegue ver com a gente esse ambiente gostoso aqui. É fresquinho. Você vem aqui, come o seu churrasco, bebe a sua cervejinha, toma o seu refrigerante, vai para casa tranquilo. Depois é só descansar, né Elis? Depois é só ir para casa descansar, descansar com a sua família. Então quando chega aqui na churrascaria Piranguinho, além do ótimo atendimento, tem essa área aqui que as crianças vêm, os pais ficam ali tranquilos, as crianças ficam brincando aqui no Pula Pula e em breve, eu creio que em breve vai ter uma piscina de bolinha também para as crianças divertir. E é muito bom, né meu querido? É muito bom os pais terem essa liberdade, né? Olha para você, aquela família mesmo está bastante contente. Vamos ali, vamos ali conversar com aquela família? Vamos conversar com essa família aqui? Está aqui o meu escândalo, meu querido, me dá licença. A preferência. A preferência é sua? Olha para você mesmo. Eu acho que é uma das primeiras vezes que eu me vejo fazendo o trabalho que eu faço aqui na TV Itajubá, eu tenho a oportunidade. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela equipe aqui do restaurante. Está excepcional o serviço, a gente sempre vem trazendo a família aqui, ó, madrinha do meu filho, minha esposa, minha filha, meu menino pulando lá. Parabéns, parabéns para vocês também. Brincando sem dica mesmo, então, essa parada obrigatória aqui no Trevo Santa Barba. Não tem, a gente vem e vem para cá, não é passagem não, a gente chega e vem aqui mesmo. E quando a gente passa... Vamos pegar aqui a informação, o que ela está falando aqui, como é que é? Nem é passagem, a gente sai da cidade Itajubá, que tem tantos restaurantes para almoçar aqui, porque é muito bom mesmo. Vale a pena mesmo essa reunião em família aqui. De quanto em quanto tempo vem para cá? É todo domingo? Quase todos os domingos, semana passada, quase todos os domingos. Para não ter o que fazer em casa, a gente come aqui, que é muito bom mesmo. A carninha, nossa... Fica à vontade. Fica à vontade. E o tratamento também, o colega recebe a gente, arruma vaga para parar o carro, é tudo bom. Ele é um garoto propaganda de qualidade, né? Sim, eu faço as minhas palavras, as delas. Aí, todo mundo em família aqui curtindo a gente, curtindo a TV Itajubá, assistindo e aproveitando aqui, Oi, Elias, parada, então, obrigatório, BR-459, restaurante, churrascaria Piranguim. É só vir para cá, meu querido? Então, chegou aqui na BR-459, em frente à churrascaria Piranguim, vai ouvir ali eu gritando, vem almoçar, meu querido, vem. Eu quero estar pedindo para a família aqui, ó, família aqui, para dar aquele, aquela palavrinha assim, vem almoçar, meu querido, para todos que estão nos ouvindo. Vem almoçar, meu querido, vem. TV Itajubá Shop, na tela do seu celular, você acompanhando com a gente, igual aqui a família está assistindo a gente aqui. Muito obrigado pela sua audiência, restaurante, churrascaria Piranguim, aqui no distrito de Santa Bárbara, próximo de Itajubá, você que está usando aí a BR-459, parada obrigatória para você, viu? Vem almoçar, meu querido, vem. Vem almoçar, meu querido, vem. Traga toda a família. Obrigado. Aí para você, o TV Itajubá Shop, na tela do seu celular, aqui pela TV Itajubá, TV que você já acostumou a assistir, continue com a nossa programação. Vem almoçar, meu querido, vem.